Podemos nos sentar, declaro aberta essa sessão jurisdicional ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra a senhora secretária que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sétima sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de março de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente por motivo de licença médica o senhor ministro Celso de Mello, procurador-geral da república o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras e vice-procurador-geral da república o doutor Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14 horas e 34 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores ministros, ao iniciar essa sessão jurisdicional ordinária do Supremo Tribunal Federal e após as deliberações ocorridas no período anterior em sessão administrativa, eu gostaria de pedir a atenção de vossas excelências a uma manifestação que eu penso que o momento impõe a ser feita. A respeito do Poder Judiciário Brasileiro e a pandemia do Covid-19, conhecido mais como coronavírus. O Brasil e o mundo passam por um momento extremamente delicado. Desde o último dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou que o novo coronavírus, tecnicamente chamado Covid-19, é uma pandemia global. Governos de países do mundo todo atuam na formulação e na execução de medidas consistentes de proteção à saúde. A reação dos poderes públicos no Brasil não tem sido diferente. O Ministério da Saúde e os governos estaduais não têm poupado esforços na adoção de providências de prevenção da doença. A situação não é simples, no entanto, precisamos mais do que nunca ter serenidade para que possamos formular e adotar as medidas necessárias à proteção da saúde da população e aos efeitos colaterais que haverá, por exemplo, na economia e na vida de todos. Os poderes públicos devem ser resolutivos e firmes na adoção de medidas de cautela e preservação da saúde da sociedade. Os órgãos judiciais, por seu turno, precisam adotar providências efetivas de proteção da saúde de seus ministros, magistrados, desmagistradas, juízas, juízes, servidoras, servidores, colaboradores, tais como o trabalho remoto, medida amplamente adotada pelos órgãos judiciais do país. No entanto, o sistema de justiça brasileiro não pode parar e não parará. O sistema de justiça brasileiro não parará. O poder judiciário, juntamente com os poderes executivo e legislativo, com o sistema de justiça, as funções essenciais da justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada, todas as instituições precisam estar a postos para atender as demandas que surgirão nesse delicado período. O poder judiciário é um poder de Estado, uma instituição essencial ao funcionamento regular do Estado Democrático de Direito. É o maior garantidor da paz social e da efetividade dos direitos fundamentais das pessoas. Nesse momento delicado de fragilidade humana, o judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento. Mais do que nunca estaremos em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário a toda a sociedade brasileira. Assim como os médicos e enfermeiros e todos aqueles que atuam em hospitais, nós também, aqueles que trabalham nos hospitais, do faxineiro do hospital ao médico, ao diretor clínico do hospital, todos eles operam na fronteira da proteção da vida e da saúde. Nós, integrantes do poder judiciário, e aqui o Supremo Tribunal Federal, os ministros de tribunais superiores, os magistrados, servidores e colaboradores também atuam em uma fronteira, qual seja a fronteira da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos mais básicos da pessoa humana. Portanto, o sistema judicial não e jamais será paralisado. Aliás, nem no Estado Novo foi paralisado. Nós não podemos e não deixaremos ao desamparo milhões de brasileiros que precisam da atuação do judiciário. Os poderes judiciário, legislativo e executivo têm mantido o diálogo constante, atuando na a formulação de medidas e prevenção e de defesa da saúde neste momento crítico. Nesse sentido, no último dia 16, segunda-feira, estivemos reunidos, eu, vice-presidente Luiz Fux e os demais ministros dessa casa que se fizeram presentes, com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado da República, Davi Alcolumbre, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, o advogado-geral da União, André Luiz Mendonças e os ministros, presidentes dos tribunais superiores para tratar das respostas institucionais nesse momento dramático. Na data de ontem, também estivemos reunidos no Conselho Nacional de Justiça com o procurador-geral da República, o presidente do Tribunal de Contas da União, o advogado-geral da União, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União e o defensor público-geral da União, para alinhar a apresentação de projeto de lei emergencial para dispor sobre a criação de um comitê nacional dos órgãos de justiça e de controle, com o objetivo de promover a interlocução institucional no âmbito federal para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais, relativos ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, Covid-19. Estamos todos em ação e trabalhando com firmeza para que o país possa cruzar esse delicado momento com a maior tranquilidade possível e com a máxima proteção da saúde da população. O Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal permanecerão apóstolos, cumprindo sua máxima missão de promover a paz social e a efetividade dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Era esse o registro que eu gostaria de fazer nesse momento tão difícil da nação brasileira. Mais uma lista. Uma lista minha. Essa aqui. De relatoria do ministro Marco Aurélio, apregou para julgamento referendo em tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347 procedente do Distrito Federal, requerente Instituto de Defesa do Direito de Defesa, requerido União e várias procuradorias dos estados. Encontra-se inscrito pelo requerido Distrito Federal o doutor Marcelo Proença, procurador do Distrito Federal. Não sei se o doutor Humberto Jacques também fará uso da palavra, fará também, uso da palavra do vice-procurador-geral da República. E passo então inicialmente a palavra ao ministro Marco Aurélio para o seu relatório. Presidente, o cabeçalho é um tanto quanto assustador, dando em conta o número de requeridos e também de terceiros interessados. Mas a matéria, a meu ver, é muito simples. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Tomás Bastos, pleiteou no processo alusivo a arguição de preceito fundamental 347 do Distrito Federal, fossem implementadas certas providências no âmbito do Supremo, preconizando junto aos juízos de execução, a análise que deve ser feita costumeiramente considerada a lei de execuções penais, a análise da situação jurídica, e eu penso que o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, andou atuando nesse campo, a análise da situação jurídica dos custodiados. Então, presidente, o que temos realmente para deliberar em termos de pronunciamento individual por mim implementado? Em primeiro lugar, se o terceiro pode substituir-se ao próprio requerente na ação? Ou seja, se o terceiro pode pedir, mesmo incidentalmente, algo diverso do que está, inclusive, no processo consideradas as balizas objetivas? Entendi que não pode. Sob pena de desconhecer-se os pronunciamentos até aqui do próprio colegiado, do próprio Supremo. Supremo. Mas, em passo seguinte, inspirei-me no rol apontado pelo Instituto para conclamar, simplesmente conclamar, não determinei a soltura de quem quer que seja. Diga-se isso porque, inclusive, o governador do Distrito Federal ficou assustado e imaginou que eu tivesse determinado a soltura de N detentos. Eu não fiz, simplesmente assentei o óbvio, porque decorre do acabosto normativo, que os juízes de execução devem examinar e devem examinar constantemente a situação dos custodiados. Caso a caso. Caso a caso. E aí, qual foi o rol apresentado, e assim, em termos de sinalização, simples sinalização para exame pelos órgãos judicantes competentes, que são, como eu disse, os juízos de execução. Exame, simples exame, presidente. Possibilidade de liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 2003. Possibilidade, simples possibilidade, será objeto de exame, caso a caso, pelo juízo competente. De regime domiciliar ao soro positivo para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo Covid-19. Possibilidade de regime domiciliar gestantes e lactantes, na forma da lei 13.257, de 8 de março de 2016, estatuto da primeira infância, de regime domiciliar preso por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça, medidas alternativas a preso em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça, progressão de pena a quem atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico, progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto. Então, presidente, eu não vejo porquê terem ficado estarrecidos com essa decisão que apenas preconiza que os juízes procedam ao exame sob esses ângulos. Por isso é que eu trago a situação ao plenário e proponho que haja o referendo do pronunciamento. Conclamei, foi o vocábulo utilizado, os juízes a procederem a exame para saber, caso a caso, se o que previsto no ordenamento jurídico seria adequado ou não à situação concreta. É como voto, presidente. Agradeço, ministro. Eu só falo na ordem, porque o ministro Marco Aurélio fez um... É que haverá as tentações. Mas o vossinense tem a precedência na fala. Ah, eu não sabia, não sabia que tinha as tentações. Mas o vossinense tem o direito de uso da palavra. Não, 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 é que o ministro Marco Aurélio destacou uma preliminar só, quando iniciou o voto, mas depois eu não sabia que haverá as tentações. Não, conta aqui a legitimidade do terceiro para requerer, porque a jurisprudência do Supremo nunca admitiu. Terceiro não é parte, presidente. É como se diz comumente o amigo da corte, eu não sei se amigo ou inimigo, porque às vezes acabam os terceiros nos dando mais trabalho. Às vezes tentam recorrer, mas... Não, imagina, mas o vossinense pode fazer uso da palavra a qualquer momento. É só para ordenar o momento da votação após as tentações. Como é um referendo, obviamente, já de conhecimento qual é a posição do ministro relator, que inclusive esclarece uma das preocupações do Distrito Federal, que era relativa a se isso era caso a caso ou se isso era uma ordem geral. E sua excelência acaba de esclarecer que jamais proferiu uma ordem geral, e muito pelo contrário. Eu pergunto se ainda assim o doutor Marcelo Proença fará uso da palavra. Pelo Distrito Federal, doutor Marcelo Proença, procurador do Distrito Federal. Eminente, senhor presidente, se vossa excelência me autorizasse, se o eminente relator me autorizasse, eu gostaria de trazer algumas informações práticas e informações fáticas ao conhecimento do tribunal. Está no tempo de vossa excelência. Está bem, muito obrigado. Eminente senhor presidente, eminente representante do Ministério Público Federal, eminentes ministros, eminentes ministros, eu ouvi atentamente, assim como li atentamente, a douta decisão proferida pelo eminente relator, e está muito claro para a Procuradoria Geral do Distrito Federal e para o Distrito Federal que o que aconteceu, o conteúdo jurisdicional do douto ato decisório proferido por sua excelência consiste numa conclamação aos magistrados, do país a propósito do cumprimento do complexo normativo que rege as execuções penais, tanto no que se refere aos presos definitivos quanto aos presos provisórios. Inegavelmente, eminente ministro Marco Aurélio, agora me dirijo a vossas excelências em sua integralidade aqui no plenário, a decisão causou alguma preocupação no âmbito do Distrito Federal, porque ainda que não haja uma, claramente não há, não haja uma determinação judicional específica de soltura de quem quer que seja, como muito claramente colocou vossa excelência tanto na decisão que proferiu quanto agora no voto que profere no plenário. O fato é que no contexto atual que vive o país, no contexto atual que vive o Distrito Federal de combate a essa epidemia de Covid-19, gera preocupações qualquer decisão que se profite, qualquer medida judicial que exista no país, especialmente vinda do Supremo Tribunal Federal. Eu, com todas as vênias, ouvi vossa excelência durante a sessão administrativa, quando vossa excelência teve a oportunidade de dizer que um suspiro, às vezes, no plenário do Supremo Tribunal Federal pode causar preocupação, quanto mais uma conclamação como aquela que advém da douta decisão que vossa excelência proferiu. Então, eu estou apenas vindo ao plenário trazer e informar ao plenário do Supremo Tribunal Federal algumas medidas que estão sendo adotadas no âmbito do Distrito Federal para que esse egrédio colegiado possa tomar uma decisão mais bem informada a propósito, referendo ou não, da douta decisão proferida pelo eminente vice-decano do Supremo Tribunal Federal. E, excelências, neste momento, é de conhecimento público, é de conhecimento de todos, as graves e drásticas medidas que o governo do Distrito Federal tem adotado no combate a esta pandemia do coronavírus. E, paralelamente a esta circunstância, medidas específicas foram tomadas no sentido da proteção da população carcerária do Distrito Federal. É preciso dizer, vossa excelência, que foi instituído um grupo de trabalho no âmbito do Distrito Federal, presidido por uma das magistradas da vara de execuções penais, aqui do DF, no âmbito do qual várias medidas foram adotadas no sentido de instituir providências específicas de proteção sanitária aos integrantes, aos presos do Distrito Federal, tanto em caráter provisório quanto em caráter definitivo. E é preciso dizer, nessa perspectiva, que este grupo de trabalho já determinou a majoração dos trabalhos das unidades de saúde presentes em todos os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, este grupo de trabalho já suspendeu, como de resto aconteceu em todo o país, estão suspensas as visitas aos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, está acontecendo, neste momento, a conclusão de levantamento da população carcerária idosa do Distrito Federal para fins de verificação da necessidade de seu livramento ou não, dependendo das circunstâncias em que estejam inseridos, está havendo um incremento das medidas de conscientização da população carcerária e dos servidores envolvidos no sistema prisional e também há um incremento drástico das medidas sanitárias no âmbito das prisões do Distrito Federal. Todas essas são medidas concretas adotadas recentemente sob o comando desse grupo de trabalho no âmbito das demais providências tomadas pelo governo do Distrito Federal a propósito dessa sensível questão de combate sanitário que se torna ainda mais grave na perspectiva de uma população hipossuficiente que é a população carcerária do Distrito Federal. O que acontece em função dessa situação, Excelência? Após a decisão proferida pelo eminente relator, salvo engano, na noite de ontem, houve um incremento exponencial dos pedidos de liberdade dirigidos à vara de execuções penais do Distrito Federal. São centenas de pedidos. Eu tive notícia agora, sentado aguardando o julgamento, que nós estamos tendo uma série de habeas corpus impetrados também pedindo o livramento, amparantes na decisão do ministro Marco Aurélio, que muito claramente não determina a soltura de quem quer que seja. O problema é que é uma decisão emanada do Supremo Tribunal Federal em sede de controle normativo abstrato, Excelências, que, como diz muito bem o eminente relator, conclama os magistrados brasileiros, magistrados de primeiro grau, do país inteiro, a atentarem para uma determinada situação e cumprirem o complexo normativo que rege a matéria. Contudo, a compreensão do alcance dessa decisão e a compreensão das consequências que advêm desse ato decisório podem assumir um relativo grau de complexidade na perspectiva desses magistrados, governos, levando a uma situação de inadvertido cumprimento a uma determinação judicial que não existe, reconheça-se, não existe. Então, existe uma preocupação no âmbito do Distrito Federal com o alcance, com as repercussões desse ato decisório, dado agora, neste momento, significativo o número de pedidos que já foram dirigidos aos magistrados competentes no sentido do livramento de pessoas encarceradas na perspectiva desta decisão, desta douta decisão proferida pelo eminente ministro Marco Aurélio. Para além disso, é preciso dizer a vossas excelências que existe também uma preocupação tanto da Secretaria de Saúde quanto das próprias autoridades que regem e que gerem o sistema prisional do Distrito Federal, a propósito das condições de saúde que enfrentarão esses presos caso venham a ser soltos, especialmente no Distrito Federal. Eu narrei, a vossas excelências anteriormente, as medidas específicas que têm sido adotadas pelo Distrito Federal no sentido de garantir à sua população carcerária condições dignas e, mais do que isso, uma proteção adequada numa situação de absoluta exceção e de grave crise sanitária. Não se sabe exatamente que condições estas mesmas pessoas terão ao saírem do sistema prisional caso os magistrados do Distrito Federal e os magistrados do país inteiro atendam à conclamação que advém da decisão proferida pelo eminente ministro Marco Aurélio. Então, esta é uma outra preocupação que o Distrito Federal possui nesse momento. Nós compreendemos, a Procuradoria Geral do Distrito Federal orientou o governador nesse sentido. Nós compreendemos que não há uma determinação judicial específica nesse sentido, mas nos preocupam as repercussões que podem advir dessa decisão que é submetida ao referendo desse egrégio colegiado. São essas as questões que efetivamente têm que ser trazidas ao conhecimento de vossas excelências, para que vossas excelências, como disse anteriormente, tomem a mais bem informada decisão, a decisão de posse de todas as informações necessárias. No âmbito do Distrito Federal, nesse momento, já se chega a centenas de pedidos de soltura com amparo na decisão proferida, se não me engano, na noite de ontem. Há uma preocupação com as condições sanitárias que essas pessoas eventualmente encontrarão. E há uma preocupação também como a possível forma como esses magistrados no país inteiro aplicarão o ato decisório proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio. Então, a postulação que o Distrito Federal faz, a vossas excelências, é que essa conclamação que assume indiscutível relevância e necessidade e fique adstrita ou limite-se à determinação ou, melhor, à recomendação de que sejam adotadas medidas sanitárias específicas no âmbito das prisões brasileiras, no sentido de se fazer o combate a essa grave crise sanitária que existe. Essas medidas já têm sido adotadas pelo Distrito Federal, mas é preciso que sejam incrementadas e sejam espalhadas pelo país inteiro. Uma conclamação dessa natureza, uma recomendação dessa natureza no âmbito da ADPF 347 poderia ser mais bem compreendida e aplicada pelas autoridades competentes. Esse é o ponto que se aventa. Sabemos, eu peço desculpas por estar repetindo isso, sabemos que não há uma determinação específica, não há uma ordem judicial, é manada do Supremo Tribunal Federal nesse momento, mas causa preocupação ao governo do Distrito Federal, as repercussões que podem adivir para o Distrito Federal e demais entes federados a propósito de eventual pronunciamento do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Vive-se um momento de grave crise sanitária, vive-se um momento em que todos os esforços do Distrito Federal e do país são dirigidos ao combate de uma crise de saúde e tudo que não se quer é eventualmente ter que se lidar com uma problemática em torno do sistema prisional do Distrito Federal. Então, feitas essas considerações, o que o Distrito Federal propulga, trazendo essas informações ao conhecimento de vossas excelências, é que seja dado, referendo parcial à decisão do eminente ministro Marco Aurélio, para que a recomendação ou a conclamação emanada do Supremo Tribunal Federal, emanada do plenário do Supremo Tribunal Federal, restringe-se à adoção de medidas sanitárias específicas com o legítimo e muito necessário escopo de proteger-se a população carcerária do Distrito Federal e do país como um todo. São essas as considerações que eu levo ao conhecimento de vossas excelências e agradeço imensamente pelo tempo do plenário. Agradeço ao doutor Marcelo Proença, procurador do Distrito Federal, e antes de passar a palavra ao vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, registrar, embora não seja a primeira vez que vossa excelência participa na bancada ao lado da presidência do Supremo, é a primeira vez que o faz como vice-procurador-geral da República. Eu, em particular, e todos os colegas que conhecem vossa excelência, seja na atuação que vossa excelência teve no Tribunal Supreleitoral, seja aqui e outras vezes, mas não na qualidade de vice, de subprocurador-geral em substituição ao exercício do Ministério do Procurador-Geral da República de estar na bancada. Vossa excelência sempre honrou o Ministério Público e vossa excelência sempre demonstrou a sua qualidade, a sua competência, a profundidade de análise, de tal sorte que, mais uma vez, eu que já tive por nada de saudá-lo, quando iniciou o seu ofício no Tribunal Supreleitoral, inicialmente sem ser o vice-procurador-geral eleitoral, depois sendo o vice-procurador-geral eleitoral, agora tenho a honra e a alegria de saudá-lo no posto que atualmente ocupa, o honroso posto de vice-procurador-geral da República. Meus cumprimentos, doutor Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, vossa excelência tem a palavra e ficará registrado em ata essa saudação. Muito obrigado, senhor presidente. Torna ainda mais, fico ainda mais responsável na sustentação oral após essa generosa saudação. Se trata aqui, como já disse o relator, de uma conclamação a que magistrados observem alguns valores nas suas decisões. O Ministério Público gostaria de destacar alguns valores importantes que precisam estar nesta decisão, se essa corte entender que deve fazer uma conclamação. Esses julgamentos em tempos de epidemia e de pandemia devem ser, e por isso a sessão administrativa foi transmitida, devem ser pedagógicos e serenos para que os abalos que as pessoas tendem a sofrer pela incerteza e pela impotência do domínio sobre o presente e próximo, sobre o futuro, ali adiante, possa gerar instabilidades nas reações normais das pessoas. Primeiramente, o Ministério Público gostaria de destacar deste caso, é importante que observemos, que a sinalização não é apenas quanto ao conteúdo do que deve-se fazer, mas também sobre a forma como deve-se fazer. O que é isto? O que gostaríamos de dizer? Em primeiro lugar, em tempos de incerteza, é fundamental que tenhamos verdade. Então, sobre a epidemia, é importantíssimo que exista verdade que supre o espaço da incerteza. E um julgado não claro ou não preciso pode abalar as bases da veracidade do comportamento de todas as autoridades no percurso de uma epidemia. Em segundo lugar, o medo e o pânico, medo, pânico e ira não podem presidir nenhum comportamento de nenhum agente de Estado na condução das decisões que devem ser tomadas no curso de um período diverso, como o de uma epidemia. Significa dizer que toda a ação estatal deve ser cuidadosa e responsável para que não se desequilibre o equilíbrio encontrado na mudança do estado fático das coisas para a condução de toda a sociedade no estágio de normalidade. Então, neste ponto de partida, o Ministério Público gostaria de exaltar que estamos vivendo um período onde o estado tem feito a sua parte e espera e sabe que apenas o estado não é suficiente e que todo cidadão individualmente também deve fazer uma cota de sacrifício, modificando os seus comportamentos e as suas posturas para que coletivamente passemos por essa onda de epidemia com menos gravidade do que os cenários possíveis. Ora, o que quer dizer o Ministério Público com isso é que a presunção de legitimidade dos atos administrativos numa temporada como essa deve ser lida com máxima atenção. É dizer, não se deve presumir em cúria da administração pública, do estado e das autoridades sanitárias em um período de epidemia. É uma presunção e pelos comportamentos que todos temos visto, de todos os agentes públicos, essa presunção é confirmada pela realidade corrente e não se pode desacreditar estas autoridades. Significa dizer o quê? Significa dizer que a epidemia não necessariamente abalou todos os modos como estão justapostas as liberdades na nossa sociedade. Se esse tribunal já entendeu que o estado de coisas nas penitenciárias não é, está longe, não chegou à meta da Constituição, não significa dizer que a erupção desta pandemia justifica ou determina automaticamente qualquer mudança de comportamento das autoridades ou do judiciário na questão penitenciária. O equilíbrio que existe, todos os equilíbrios que estão postos não devem ser imediatamente revistos no estado em que estamos. Ao contrário, o momento é de conservação dos comportamentos, conservação da prudência e modificação daquilo que é necessário que se modifique. E aí, é onde o Ministério Público gostaria de destacar, as proposições trazidas pelo peticionante são na contramão da lógica da epidemia. Ou seja, quando todos estão sendo instados a abrir mão da sua pleníssima liberdade de ir e vir recolhendo-se ao recesso de seus lares, circulando o mínimo possível, a pretensão sinalizada pelo peticionante é de dar-se liberdade à população carcerária. Não tenho a menor antipatia ou preconceito com a população carcerária, porque, afinal de contas, o Ministério Público só pode pedir condenações porque zela pela dignidade dessas pessoas no cárcere. Mas não é razoável, não é razoável, quando todos estão sendo instados a reduzirem a sua circulação, que disso decorra a libertação da população nos cárceres. Entenda-se que a diminuição da circulação das pessoas não se deve ao risco pessoal que cada indivíduo tem ao circular, mas se deve à meta de que com menos circulação de pessoas o vírus se propague em menor velocidade. O vetor é o vetor da inércia e não o vetor do máximo movimentação humana. Digo isso para não parecer apenas um postulado jurídico, mas que a experiência italiana na corrente epidemia foi exatamente a política adotada, como narra na tribuna, o governo do Distrito Federal. O sistema de saúde italiano suspendeu as visitas aos presidiários, mas não libertou presidiários. E como esta população estava reclusa e porque reclusa com mais controle sanitário, ontem eram 31.506 casos na população italiana e ontem aconteceu o primeiro caso de Covid na população carcerária italiana. O que demonstra na aprendizagem por outros sistemas de saúde que o confinamento, que não foi o sistema de saúde que fez, foi o sistema de justiça que determinou, não é contraproducente no que diz respeito à saúde dos presidiários. Então, insistindo o Ministério Público em dizer-se que, se entendemos que o momento da epidemia é um momento importante para aclamarmos os direitos dos presos e a nobreza da nossa lei de execuções penais, este também é o momento para dizer que os atos da administração pública em matéria sanitária possuem presunção de legitimidade, devem gozar dessa presunção e que qualquer intervenção judiciária que possa atentar contra medidas de saúde pública não devem ser tomadas sem o diálogo com as autoridades sanitárias. É isso que o Ministério Público gostaria de acrescentar a este julgado. Se entendermos de fazermos uma conclamação, essa conclamação deve conter também, escute-se a sabedoria e a técnica das autoridades sanitárias, porque a proteção para a população de um modo geral e para a população carcerária não necessariamente em tempos de epidemia é uma solução intuitiva. As soluções racionais e as bases em que estão restritas liberdades antes da epidemia não necessariamente devem ser revistas durante uma epidemia. A ocorrência deste vírus, a circulação deste vírus, exige de todos uma parcela de sacrifício. Mas não exige do Estado nem da sociedade de uma subversão do Estado de coisas como estava correndo a vida em normalidade. Então, é essa ideia de serenidade na proposição que o Ministério Público entende já está suficientemente vazada pelo Conselho Nacional de Justiça em sua regulação. E, segundo ponto, temos, assim como temos excelência no sistema de saúde, temos excelência no sistema de justiça. E não foi uma epidemia, não é uma epidemia que nos faça desacreditar a qualidade e a capacidade de cada juiz, de cada promotor, de cada advogado, em cada caso concreto, de medir ali a justa medida na realização da constitucional, da realização dos direitos fundamentais de uma pessoa que esteja presa em um período de epidemia. Então, é isso que o Ministério Público gostaria de exaltar à Corte. Que afirmemos categoricamente os valores e os direitos da população carcerária, como também a presunção de legitimidade dos atos administrativos sanitários, o valor da oitiva desses atores e a preservação do equilíbrio das relações jurídicas, como se estabeleceram antes da vinda da epidemia. Era isso que eu queria compartilhar com a Corte. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vice-presidente da República, o doutor Humberto Jacques. Pergunto ao ministro relator se gostaria de fazer novamente uso da palavra. Penso que vossa silência já adentrou ao voto, na medida que é referendo. Sim, presidente. Preconizei o referendo da decisão proferida, mediante a qual entendi que o terceiro não teria atribuição de requerer a medida incidental e simplesmente conclamei o juiz de execução a observarem o arcabouço normativo. Foi tão somente isso. Perfeito. Acho que está bem esclarecido. Eu fiz chegar à bancada, a vossas excelências, recomendação número 62, 17 de março de 2020, por mim editada e hoje pela manhã referendada pelo colegiado do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, presidente, nós temos aí uma harmonia entre a providência no campo administrativo adotada pelo Conselho Nacional de Justiça e o que consignei, como deve ser observada a lei quanto aos detentos em geral. Eu não vou fazer a leitura, é longa, vossas excelências receberam o material. É evidente que aqui, no que diz respeito ao julgamento da DPF, estamos na seara jurisdicional. A diferenciação é essa, a recomendação é administrativa, é caso a caso. Para cada caso, o juiz vai demandar a petição, vai demandar a análise do juiz, penso que aqui é o jurisdicional a mesma coisa. Presidente, é que o ato do CNJ não fica sob o referendo do colegiado maior do Supremo. Sim, ele foi referendado pelo colegiado do Conselho Nacional de Justiça na sessão hoje pela manhã. Só gostaria de fazer esse registro e vossa excelência já havia feito também no início do seu voto antes das sustentações. Como vota o ministro Alexandre de Morais? Presidente, eu também, de forma rápida, queria fazer duas colocações. A primeira, do ponto de vista formal. Já foi destacado pelo eminente ministro Marco Aurélio, pelo que eu pude depreender, que ele não aceitou a legitimidade do Amicus Curi para pleitear, eliminar. Nesse ponto, estou totalmente de acordo com sua excelência. Houve aqui, por parte do Amicus Curi, um pedido, um requerimento que, a meu ver, não só não tem legitimidade, porque a associação, o instituto que fez o pedido não tem legitimidade para a propositura da ação direta, obviamente não pode pleitear uma medida cautelar em ação direta. Quem não pode pleitear a principal, não pode pleitear também a cautelar. Então, aqui já, de cara, nesse aspecto, concordo com sua excelência no tocante à ilegitimidade do Amicus Curi. Agora, o segundo ponto ainda formal, em que pese a preocupação do eminente ministro Marco Aurélio, que é a preocupação de todos aqui no plenário, me parece que houve, de ofício, a ampliação do pedido nessa ADPF, na ADPF 347. Sabemos todos que a causa de pedir no controle concentrado, no controle abstrato, a causa de pedir é aberta, mas o pedido é específico. Vou à inicial, e na petição inicial, aqui a petição inicial é de um partido político, na petição inicial do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, enumera quais os pedidos cautelares, de A a H. E depois, depois de enumerar os pedidos de forma sucessiva, porém taxativa, limitando a atuação do órgão julgador, depois faz o pedido principal. E o pedido principal são dois pedidos principais. Esses pedidos cautelares, todos eles, foram detalhadamente analisados pelo Supremo Tribunal Federal, sessão do dia 9 de setembro de 2015. Alguns foram acolhidos, a partir daqui a questão, inclusive, da audiência de custódia, depois da liberação, do descontingenciamento do fundo penitenciário. Outros não foram atendidos, mas o plenário do Supremo Tribunal Federal analisou detalhadamente todos os pedidos cautelares propostos pelo autor, pelo partido autor da arguição de descumprimento de preceito fundamental, restando o julgamento de mérito. Olha, dos pedidos analisados, sejam os que foram aceitos, sejam os que não foram, os que foram indefinidos, não constava nenhum pedido ligado ao que nós estamos tratando agora. O Supremo Tribunal Federal, na fundamentação da sua decisão, inclusive foi uma das causas de pedir do requerente, falava do Estado inconstitucional, obviamente. Mas volto aqui a dizer, nós não podemos, a meu ver, permitir que uma determinada DPF possa solucionar todos os problemas. Então, amanhã vem um outro pedido, olha, agora, na verdade, houve uma depredação da penitenciária X, então, cautelarmente, precisamos soltar todos os presidiários dessa penitenciária. Veja, há outros mecanismos para isso, mas não ampliação do pedido, e aqui seria uma ampliação do pedido cautelar, já detalhadamente analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2015. Então, nesse primeiro momento, entendo que não é possível essa ampliação de ofício, uma vez é que o próprio eminente ministro, relator, afastou a legitimidade, como também concordo, do Amicus Curi, aqui houve uma ampliação do pedido cautelar e a concessão de ofício, de algo que já havia sido detalhadamente analisado pelo plenário do Supremo em 2015. Veja, obviamente, o pedido lá atrás não imaginava que isso fosse ocorrer. Sai, sai aqui da necessidade de se observar o pedido. Uma das grandes limitações do controle, uma das grandes e poucas limitações do controle concentrado, do controle abstrato, é a Corte Suprema, um tribunal constitucional, pelo menos, ficar adestrito ao pedido. Essa é uma das grandes limitações no mundo todo. Se nós formos ampliar o pedido, na verdade, nós estamos agindo de ofício, não observando a legitimidade constitucional para a propositura. Então, me parece aqui que houve essa ampliação. Da mesma forma, agora, do ponto de vista material, e volto a dizer que, pese a preocupação de todos em relação à situação do Covid-19 nas penitenciárias, o que há na medida da cautelar, ao conclamar o juiz de execução, na verdade, acaba sendo uma determinação para que se realize, eu diria aqui, uma mega operação dos juízes de execução para analisar detalhadamente, num único momento, todas essas possibilidades. ou seja, não se aguardar caso a caso, como a resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim, determinou. Então, há, ao meu ver, formalmente o problema da ampliação do pedido e há uma determinação expressa. não, obviamente, bem ressaltou o eminente ministro relator, não para que se solte todo mundo, mas há uma determinação para que se faça uma espécie de mutirão com os quesitos, mas fora, fora do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, eu peço todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, mas, em virtude dessas considerações, eu voto pelo não referendo da medida concedida. Eu só gostaria de trazer a reflexão dos eminentes colegas que as recomendações do Conselho Nacional de Justiça são de âmbito administrativo. A leitura que pode vir de um julgamento neste momento de não referendar muito do que tem dissimilar na decisão do ministro Marco Aurélio pode levar à leitura de que as recomendações do CNJ não seriam compatíveis ou não seriam, no momento de eliminar, compatíveis com aquilo que ela recomenda. Só uma reflexão, porque nós sabemos que as leituras são feitas por 18 mil juízes, 13 mil membros do Ministério Público. Sim, mas em que pese? Nós não estamos analisando a recomendação do CNJ. Nós estamos analisando, ao meu ver, com todo respeito, nós estamos analisando uma medida cautelar concedida de ofício ampliando um pedido que não foi feito pelo autor. Então, é essa questão. Essa questão é importante. Sem prejuízo da regulamentação do CNJ. E uma determinação do imediato mutirão. É absolutamente diverso do que o CNJ fez e não está sendo analisado, é de que caso a caso seja analisado. Conselhência, me permite, não determinei coisa alguma, muito menos mutirão. Agora, presidente, na verdade, quer dizer, se nós fossemos seguir a linha que o ministro Marco Aurélio traçou, a hipótese seria de extinção sem resolução de nada dessa questão, porque foi veiculado por quem não tinha legitimidade. E isso desaparece e sobrevive a resolução. Agora, fazer essa implicação de resolução com resíduo da cautelar, isso vai gerar exatamente essa incerteza que o eminente procurador, aqui é essa atoa. Não referendar significa dar certeza de que existe a resolução do CNJ. Como vota o ministro Isédson Fachin? Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, entendo que diante dos votos já trazidos à colação, a declaração de voto que trago, vou juntar e apenas explicitarei que eu estou acompanhando o eminente ministro relator no que tange ao não conhecimento do pedido. Portanto, estou aqui adotando o que já sentei na ação direta de inconstitucionalidade 5600, apreciada nesse tribunal em 2016, e tendo em vista a natureza jurídica da intervenção de amicus curiae, que é o caso do requerente. Portanto, minha posição preliminar é votar no sentido do não conhecimento, que, aliás, está na primeira parte da decisão de sua excelência, o eminente ministro relator. Se superada estas circunstâncias e adentrarmos, por assim dizer, ao que poderíamos chamar de mérito daquilo que advém da decisão e que está sendo objeto de apreciação para fins de referendo, aqui eu peço todas as eminentes ministro relator e vou acompanhar a divergência. eis que critérios legais parece-me coisa distinta da priorização dos critérios legais. E, neste caso concreto, também compreendo que não está em questão a resolução do CNJ, ao contrário, merece ser saudada a deliberação tomada pelo Conselho Nacional de Justiça, Sr. Presidente, vossa excelência, ministro Dias Toffoli, porque vem em boa hora no sentido da disciplina que ali consta, levando em conta o direito fundamental da população carcerária e, ao mesmo tempo, as questões atinentes às condições sanitárias. E também vejo, Sr. Presidente, que recentemente o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde editaram a portaria interministral nº 7, de 18 de março de 2020, na qual prevém uma série de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito prisional. À luz das indicações acolhidas já pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Saúde, parece-me evidente, com todas as vênias, ser inadequado fixar critérios de priorização dos critérios legais, o que corresponde a limitar as medidas que devam ser tomadas em relação à população carcerária. O pedido assim formulado, nada obstante a iniciativa louvável do partido político requerente de pôr em questão esta matéria e também do eminente ministro relator, de trazê-la à colação, à luz do calendário que vossa excelência fez incluir para o dia de hoje, o referendo, mas o pedido, em meu modo de ver, desconsidera recomendações relevantes que diz respeito não apenas aos critérios ali indicados, mas sim às condições de salubridade mínimas do sistema carcerário, que, aliás, já foram reconhecidas no julgamento da DPF, que entendeu pela existência de estado de coisas inconstitucional. Não se leva em conta, por exemplo, a necessidade de se apartarem os presos, que mesmo não se encaixando nas condições do pedido proposto pelo AMICUS nesse incidente, apresentem sintomas dessa grave patogenia, dessa grave doença, por conta do vírus que estamos a tratar das suas sequelas. Não se prescreve qualquer recomendação de se manter à distância mínima entre os presos. Não se estabelece procedimentos de cuidados específicos aos servidores da área de saúde que são responsáveis pelos cuidados da população carcenária. Esses também devem ser destinatários das preocupações. Não há nenhuma orientação em relação à necessidade de substituição eventual dos agentes penitenciários que foram diagnosticados com a doença. É verdade que nada disso diminui, nem pode retirar direitos de quem está preso, à luz da garantia que se tem como fundamental de obter um tratamento prisional digno. Mas isso não significa que a gestão do sistema prisional deva priorizar, com critérios específicos, determinados delitos, determinados delitos ou condenados por certas práticas delituosas. Na inicial, a indicação contida nas três primeiras alíneas do pedido final colhe critérios objetivos e, ao meu ver, com acerto. Faixa etária, portadores de doenças atestadas e que são potencialmente as maiores vítimas do vírus, bem como com legitimidade e justiça às gestantes e lactantes. Nada obstante, todas as demais hipóteses da linha D a H contemplam critérios que, a rigor, não estão explicitados na inicial desse pedido. Entendo que o judiciário não tem atribuição constitucional para conceder uma forma típica de indulto, nem deve, tucur, substituir os gestores de políticas públicas. Entendo ainda que vem em boa hora o ato conjunto do Ministério da Justiça e da Saúde. Aos juízes de varas criminais ou de execuções de pena, cabe auxílio indispensável no que tange ao exame das condições individuais das pessoas presas. Eventuais medidas liberatórias devem se dar à luz de condições específicas das unidades prisionais a serem cuidadosamente avaliadas, caso a caso, pelo juiz da respectiva execução. Portanto, senhor presidente, assim concluo, acompanho o iminente ministro relator no que assenta o não conhecimento do pedido e avançando para o exame do que pode se chamar, nesse caso, de matéria de fundo. Peço todos os vendedores de sua excelência para acompanhar a divergência, negando, referendo a exortação dirigida ao juiz. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu cumprimento o iminente relator pelas preocupações humanistas que são louváveis. Qual é a hipótese aqui? O Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Márcio Tomás Bastos, que é amigo escuro na ação de descumprimento de preceito fundamental acerca do sistema penitenciário, na qual este tribunal de fato reconheceu a existência de um quadro geral de inconstitucionalidade sistêmica, o Instituto pede ao relator, na qualidade de amigo escuro, que determine aos juízos competentes que, com presteza, analisem de ofício a possibilidade de deferir um livramento condicional a um grupo de presos, regime domiciliar a outro conjunto de presos, substituições das prisões provisórias por medidas alternativas a outro conjunto de presos, progressão de pena, mesmo sem exame criminológico, a um conjunto de presos, e progressão antecipada da pena. Esse é o pedido formulado na demanda. A decisão do eminente ministro Marco Aurélio tem o seguinte teor, na parte relevante. De imediato, conclamo os juízes da execução a analisarem, ante a pandemia que chega ao país, as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos tribunais de justiça e regionais federais. Eis as medidas processuais a serem com urgência maior examinadas. E aí vem o conjunto de medidas requeridas pelo Instituto. Evidentemente, trata-se de uma decisão judicial. O ministro Marco Aurélio determina aos juízes que examinem. Portanto, há uma determinação, senão não seria uma decisão judicial. Portanto, aqui há um conteúdo evidentemente decisório. Tanto há que nós estamos aqui apreciando a ratificação ou não desse conteúdo decisório. Se não houvesse, não haveria razão para se ratificar ou não. Eu também, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho na parte relacionada ao não conhecimento, mas considero que esta providência refoge ao âmbito já demarcado na acuição de descumprimento de preceito fundamental. De fora parte, os aspectos que considero igualmente relevantes, que são os seguintes. Já existe portaria interministerial do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, Portaria Interministerial nº 7, de 18 de março de 2020, estabelecendo medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no sistema prisional. Tanto o Ministro da Saúde e o Ministro da Justiça já atuaram relativamente a essa matéria específica. Já há uma detalhada, minuciosa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito do sistema jurídico penal e sócio-educativo. Portanto, o Conselho Nacional de Justiça, que inclusive tem um departamento específico de monitoramento do sistema penitenciário, já disciplinou a matéria e isso não está em questão. Evidentemente, não posso... Ministro Luiz Roberto, é muito importante esse registro dos colegas que, a partir do ministro Alexandre Moraes, não referendo as proposições, as conclamações feitas pelo ministro relator, para não parecer numa eventual leitura, foi essa a intervenção que eu fiz quando o ministro Alexandre votava. Porque poderia ser, ia dar que, ao não referendar isso, qualquer medida administrativa que não fosse compatível com isso, seria... E nenhuma hipótese, pelo contrário. Por isso que é importante esse destaque, vossa excelência faz. Pelo contrário, eu acho que o Conselho... Evidentemente, não vou entrar no mérito, até porque isso pode ser questionado aqui. Mas acho que, em boa hora, o Conselho Nacional de Justiça cuidou de intervir nessa matéria, com linhas gerais, num conjunto amplo e relevante de proposições que tive oportunidade de ler, dirigidas a juízes de conhecimento, juízes das varas de execução, juízes cíveis, inclusive, nos casos de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. é uma recomendação extremamente detalhada e minuciosa e relevante. E justamente, presidente, porque já existe isso, tanto há uma portaria interministerial e há um conjunto de recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Há uma informação que considero muito relevante, provida pela Advocacia Geral da União, no seu memorial, de que não há, até o momento, qualquer caso de contaminação por coronavírus no sistema penitenciário. Portanto... Isso acaba de ser informado, o Globo informa que em Bangu já há dois casos. Bom, pena, ainda que seja assim, no momento em que há uma escalada da doença, tal como o exemplo dado pelo vice-procurador-geral, cuja presença aqui também saúdo com alegria, trabalhamos juntos no Tribunal Superior Eleitoral e é sempre um prazer estar com vossa excelência. Na Itália, da mesma forma, só depois que a contaminação já tinha chegado aos milhares, é que se detectou um caso no âmbito do sistema penitenciário. Porque a verdade, presidente, é que, para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Nós estamos falando ainda, infelizmente, enfim, seja como for, de gente que se socorre da rede privada. Nós estamos falando de gente que vai para a rede DOR, nós estamos falando de gente que vai para o Einstein. E o grande esforço que se faz é impedir a disseminação por pessoas que vão precisar usar o sistema único de saúde. E como observado igualmente pela Advocacia Geral da União, a liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido a incidência no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário de pessoas não testadas sendo liberadas. Portanto, eu acho que, numa situação de pandemia, a cadeia de comando deve ser bem definida. Eu lembro sempre de ter lido, uma vez, que um mau general é melhor do que dois bons. Portanto, há situações em que você tem que ter um comando único, uma diretriz, e acho que ela deve ser focada no Ministério da Saúde e, quando necessário, em harmonia com o Ministério da Justiça, salvo, evidentemente, se surgirem situações de violações de direitos fundamentais que o judiciário se sinta compelido a atuar. Portanto, eu aceito a solução processual oferecida pelo ministro Alexandre de Moraes de que, na verdade, esta cautelar reforge ao âmbito do pedido, mas mesmo que eu entendesse que pudesse haver um provimento de ofício, eu tampouco o ratificaria por entender que, neste momento e nas atuais circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal não deve atuar. Aliás, o ministro Luiz Fux chamava a atenção um pouco mais cedo e o ministro da Saúde havia abordado esse ponto na reunião que teve conosco na segunda-feira, dos riscos da judicialização do enfrentamento da pandemia. Se cada juiz determinar uma internação, um teste ou uma providência numa situação de pandemia, o sistema vai ficar completamente desestruturado. Portanto, eu acho que, em princípio, nós vivemos uma situação em que a mínima judicialização, a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção. por essas razões e pedindo todas as vênias ao ministro Marco Aurelio e entendendo a sua bem lançada decisão, eu, todavia, não a estou ratificando, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, como voto. Senhor presidente, nós estamos no âmbito da jurisdição, ou seja, como já ficou expressamente registrado, a partir do voto do eminente relator numa ação de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, uma ação de controle concentrado, um amigo escure ingressou com um pedido de tutela incidental, um pedido de eliminar, objetivando as medidas que também já foram enumeradas. O eminente relator, no seu voto, nega seguimento ao pedido à falta de legitimidade de causa ativa do requerente, do amigo escure na linha da jurisprudência da corte. A negativa de seguimento, ela, na verdade, significa uma extinção do processo sem resolução do mérito. Eu acompanho integralmente o eminente relator quando extingue o processo sem resolução do mérito. A excelência me permite? Pois não. É que o processo alusivo à DPF, ele continuará. eu apenas entendi que não seria o terceiro interessado parte legítima para requerir a providência incidental. Certo. É, que tal... A mim me parece que na DPF foi pedida, foram pedidas providências cautelares. O iminente relator e depois foi referendado no plenário, concedeu algumas medidas e outras não. E no tocante, ministro Gilmar Mendes, no tocante algumas, eu fiquei até vencido. Sim. Porque preconizei que realmente se passassem certas instruções aos juízes. A minha pergunta... E assentamos o estado de coisas em questionar. A minha pergunta é, mantida ainda a DPF, nós estamos num processo objetivo de jurisdição constitucional, se eventualmente essas medidas cautelares não poderiam ser modificadas. o relator inclusive foi muito cauteloso, como foi mostrado inclusive na sustentação da advocacia do Distrito Federal, buscando também uma fórmula de uma decisão intermediária, trabalhando na linha de uma recomendação de um apelo. é claro que também como já foi dito, isto acaba sendo interpretado muitas vezes com caráter mandamental. Mas a questão que se coloca e é uma questão da teoria mesmo da jurisdição do processo constitucional, é se nós não podemos ser estritos como somos um processo subjetivo. se amanhã e neste caso inclusive nós fizemos uma abordagem em que essa questão se colocou de maneira abrangente, foi a primeira vez que nós enfrentamos a questão do estado de coisa inconstitucional e fizemos calibragem dos pedidos. Mantido a liminar muito provavelmente poderia haver no curso do processo ainda em estágio de liminar nós poderíamos fazer adaptação para mais ou para menos inclusive para eventual revogação. Nesse sentido eu não valoraria muito a questão da legitimidade ou ilegitimidade porque é que nós começamos a misturar institutos de processo subjetivo e de processo objetivo. Nós estamos em série de jurisdição constitucional. Vamos lembrar por exemplo que nessa matéria a Suprema Corte americana determinou que houvesse a redução do número de presos em determinado estado dizendo exatamente tendo como pano de fundo a questão de saúde discutindo inicialmente até no processo de caráter subjetivo portanto é preciso que nós tenhamos esta visão podemos até dizer como já foi dito que de fato e eu até tinha trazido voto nesse sentido de eventualmente referendar a orientação trazida pelo eminente relator com base na decisão do CNJ como aqui já foi até também preconizado mas a mim me parece que este formalismo e eu não estou preocupado apenas com este caso mas com outros que nós tenhamos em que concedemos liminar muitas vezes em sede de omissão inconstitucional por exemplo como fizemos no caso do direito de greve ou na ADO sobre a questão da lei Candir quer dizer podemos ter decisões que precisam ser eventualmente adaptadas já tivemos casos já tivemos casos como a condição na lei Candir que a decisão de mérito acabou sendo modificada por quê? porque não se cumpriu a decisão do Supremo no tempo preconizado ali de três anos foi o caso do FPE em que o ministro Lewandowski depois concedeu uma cautelação ou seja nós vamos olhar pela estrita planilha do processo civil obviamente que vamos dizer mas isto é algo extravagante não é preciso olhar com os olhos que nós estamos diante de um procedimento de jurisdição constitucional eu acho que vocês tem razão quer dizer que das peculiaridades do controle concentrado do ministro a Rosa me concede eu concedo a parte mas na verdade aqui a situação é muito anômala merced oportunista é uma situação em que quem não é parte aproveita-se de um momento grave da situação brasileira e formula um pedido com a micoscúria completamente fora do objeto pedido eu até admito que nós possamos proferir sentenças aditivas demolitórias podemos conceder alho porém menos enfim mas travando o litígio entre as pessoas corretas agora surge um pedido completamente intempestivo fora exatamente da matéria objeto do litígio formulado por um amigo escuro e que é amigo da corte mas não é fora do objeto do litígio o objeto do litígio é muito amplo perdão ministro Gilmar a cautelar pedida enumera detalhadamente o que e foi feito antes ou seja é o que o ministro Fux falou é um pedido oportunista amanhã surgiu outro e nós vamos permitir em que pese a causa de pedida ser aberta nós vamos permitir que em cada DPS que em cada ação direta possamos ir incluindo de ofício o que bem entendermos ou seja não haverá limitação mas é extremamente perigoso isso exatamente esse é o ponto de divergência a mim parece que o próprio pedido é extremamente amplo porque o que se falava é que tinha que haver redução do número de presos se falava na superlotação do sistema se falava nas más condições sanitárias e por isso elencava-se uma série de pedidos tanto no mérito quanto na de modo que me parece que há esse enquadramento obrigado ministra Rosa ministra Rosa para o voto continuação em absoluto acredito que sempre a participação dos colegas ajuda a uma melhor reflexão as ponderações de vossa excelência ministro Gilmar são muito adequadas mas eu reafirmo o que estava a dizer porque tenho seguido essa linha embora estejamos no exercício da jurisdição constitucional eu tenho observado sempre e a jurisprudência do plenário é esta de fazer o exame da legitimidade ativa de quem apresenta uma postulação no âmbito de uma ação de controle concentrado e aqui continuo fazendo e o meu voto segue na mesma linha do voto do ministro Marco Aurélio do ministro Alexandre de Moraes do ministro Edson Fachin e do ministro Luiz Roberto Barroso eu não reconheço a requerente legitimidade ativa para formular a pretensão por mais pertinente que a pretensão possa ser porque se eu assim entender neste caso eu vou me sentir obrigada em outras ADPFs apreciar pedidos que venham formulados por outras associações por terceiros e eu pelo menos no atual momento da minha reflexão jurídica não me sinto ainda em condições de dar este passo então partindo dessas premissas acompanho e referendo a decisão do ministro Marco Aurélio neste ponto poderia cogitar e é verdade e nessa linha entendo que o ministro Gilmar faz uma ponderação extremamente razoável de que no âmbito da ADPF o que nós declaramos foi um estado de coisa inconstitucional determinamos que fossem feitos inclusive estudos pelo CNJ no sentido da adequação e de soluções ao nosso sistema prisional e sem dúvida ainda como o ministro relator destacou em trâmite essa ação poderíamos quem sabe cogitar de outras medidas mas aí nesse ponto eu peço venha ao eminente relator para acompanhar os colegas que abriram o ministro Alexandre Moraes que abriu a divergência e os colegas outros que me antecederam a compreensão de que não há uma omissão que me leve com todo o respeito de ofício a adotar essas providências porque o CNJ e o Ministério da Justiça e da Segurança e da Saúde numa portaria interministerial os dois ministérios portaria interministerial 135 e o CNJ Conselho Nacional de Justiça na sua recomendação 62 já a meu juízo adotaram essas providências e fizeram orientações recomendações nesta linha sem prejuízo quem sabe de mais adiante a matéria poder ser apreciada por outro ângulo ou noutra linha eu compreendo que o que o eminente relator tenha feito uma exortação uma conclamação mas eu li do voto de sua excelência gentilmente aqui que me chegou que sua excelência diz que entende necessário que o plenário se manifeste nessa linha então eu não daria esse passo por entender que o terreno ele já foi preenchido adequadamente pelo menos até esse momento então com todo o respeito e pedindo toda a vênia e o eminente ministro Marco Aurélio neste segundo ponto eu acompanho a divergência agradeço a ministra Rosa Weber como voto o ministro Luiz Fux senhor presidente eu também que gostaria de destacar em primeiro lugar que o ministro Marco Aurélio foi claríssimo ao indicar a ilegitimidade ativa de causa acho que realmente o Luiz Gilmar tem razão no sentido da fungibilidade que deve nortear as decisões do controle concentrado e aí pode-se bastante mas não pode-se tudo como por exemplo um terceiro que é amigo da corte fazer o papel exatamente contrário à corte ou seja trazer para nós aqui um problema cuja intervenção do judiciário tem custos morais imprevisíveis e absolutamente incalculáveis agora o que eu verifiquei para ser prático tendo em vista que os colegas já expuseram seus pontos de vista inclusive sobre essa questão extrapetita o que me chama a atenção foi que realmente o procurador do Distrito Federal ele chama a atenção de que a interpretação dessa decisão pode ser muito gravosa então no meu modo de ver talvez eu nem vou pedir venda porque é a posição do ministro Marco Aurélio eu acho que a melhor solução seria não referendo porque extinguir sem mérito as pessoas talvez não entendam então não referendar acompanhar essa dicção que foi utilizada originariamente né consegue a última parte agradeço antecipadamente ministro do Sul só para dizer que eu a minha referência anterior a extinção sem resolução do mérito do processo eu disse equivale a porque óbvio a extinção sem resolução do mérito a meu juízo foi do pedido formulado ou seja na minha compreensão se eu entendo que o requerente não tem legitimidade eu já sequer dou o passo seguinte então eu extingo sem resolução do mérito leia-se interprete-se do pedido deduzido então vai ser exigente ou não referendo sem querer polemizar presidente pois não ministro extinção é do processo e o processo em si não está é uma DPF que está tramitando e continuará a meu ver tramitando a não sei que o colegiado queira extinguir e poupar-me até um trabalho maior na condução desse processo e quanto a ele processo nós já assentamos quando apreciamos o pedido de implemento de medida cauteladora ser o requerente dele processo que é um partido político parte legítima então reafirmo não podemos cogitar no referendo ou não da do pronunciamento que formalizei de extinção do processo então com esses conhecimentos do ministro Marco Aurélio não referendo a medida não conhece como todos do pedido e não referendo a proposição não referendo quanto a inadmissibilidade do requerente da medida incidental e não referendo quanto a matéria de fundo agradeço ministro Marco Aurélio a colaboração mais uma vez ministro Carmem Lúcia como voto presidente em primeiro lugar acho que este é um tema que ainda que não seja conhecido quanto ao mérito e exatamente pelo aspecto formal teve na recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça uma das demonstrações do Estado brasileiro da importância relevância e preocupação prioritária que há de se ter neste momento de crise exatamente com a questão dos que estão nas prisões no sistema prisional brasileiro que já foi declarado aqui em estado de coisas inconstitucional e claro que a gravidade neste grupo é muito maior do que em qualquer outro talvez por causa da superlotação da falta de condições da falta de tratamento e tudo isso é de preocupação acho que comum e o ministro da saúde ao fazer a exposição que já foi aqui mencionada tantas vezes na tarde de hoje na reunião de segunda-feira deixou claro isso que havia duas preocupações dele uma era exatamente a do sistema prisional porque ela requer uma condição muito especial considerando a situação de absoluto desdém de absoluto descaso de falta de humanidade de não ser cuidado como humanos os que lá estão a despeito dessa preocupação tenho certeza de ser de todos daqui de outros lugares como já foi posto e que levou o Conselho Nacional de Justiça a exarar a recomendação 62 acho que encontra eco em todas as pessoas que tenham compromissos humanos no Brasil muito mais nós que temos os compromissos constitucionais e acho que por isso vossa excelência como presidente do Conselho Nacional de Justiça ao exarar a consideranda daquela recomendação 62 deixa claro que a recomendação aos tribunais e magistrados da adoção de medidas preventivas a propagação da infecção pelo novo coronavírus no sistema de justiça penal e sócio-educativo e nos demais também acentuando a necessidade de estabelecer os procedimentos e regras para fim de prevenção a infecção e a propagação do novo coronavírus particularmente em espaço de confinamento para reduzir os riscos epidemiológicos enfim tudo que foi dito aqui e que está expresso formal válido e eficaz no espaço próprio que é o da recomendação do Conselho Nacional de Justiça estou me referindo a conduta ao comportamento dos magistrados e por isso mesmo acho que já houve até o tratamento no espaço próprio mas de toda sorte nada impediria que pudesse sobreviver a decisão judicial que neste caso é do Supremo Tribunal Federal e que portanto eventualmente poderia ser tratado na forma que foi na DPF 347 entretanto presidente não avanço no sentido de referendar a decisão de ofício na parte de ofício pela singela circunstância de que não me parece carente de tratamento o Conselho Nacional de Justiça no espaço do Judiciário e o Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça e Segurança Pública já trataram portarias também do tema eles que tem também o departamento próprio para cuidado desses temas e principalmente para implantação e fiscalização esses dois órgãos tem essa incumbência e como foi dito aqui na parte em que não se conheceu do pedido do pleito feito por um amigo escuro me parece que esta parte da decisão do ministro Marco Aurélio põe-me de acordo e no mais eu acompanho com as venas de sua excelência a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes é o meu voto senhor presidente acompanhando o ministro Alexandre na parte da divergência ministro Gilmar Mendes como já me manifestei eu vou pedir venha a maioria que se forma para ir na linha do referendo a decisão do ministro Marco Aurélio que se quer é uma liminar sua excelência inclusive faz usando uma técnica de jurisdição constitucional é uma recomendação nós podemos discutir qual é o significado desta decisão porque é uma decisão emanada de corte constitucional mas nós sabemos vossa seleção me permite por favor é interessantíssimo a incongruência que surge o conselho nacional de justiça que é um órgão administrativo pode fazer recomendação mas supremo não pode esse é um ponto importante me parece porque de fato se nós olharmos as técnicas de decisão das cortes constitucionais talvez chame muita atenção uma utilizada pela corte constitucional alemã a chamada decisão de apelo ou apel que é uma decisão que diz que uma dada situação é ainda constitucional e aí se pergunta normalmente o que que significa uma decisão ainda constitucional qual é a diferença entre uma decisão ainda constitucional vis-à-vis a uma decisão que diz a lei é constitucional e a resposta que a doutrina e a jurisprudência dão para isso é de que aqui se tem um obter dictum uma expressão que não integra a raça o decidente uma coisa dita de passagem mas que tem significação jurídico política nós vimos e eu falei sobre isto os vários casos da suprema corte americana que há muito inventou a pretexto de um processo de feição subjetiva um processo de feição objetiva tanto é que se fala abertamente nos Estados Unidos na existência em verdade de um controle abstrato de normas e veja que neste caso que eu já citei Brown versus Plata de 2011 o que que se determina ao fim e ao cabo ao estado da Califórnia e tendo como pano de fundo exatamente o estado sanitário das prisões que o sistema penitenciário da Califórnia contava naquele momento com 156 mil presos porém com capacidade de recebimento de apenas 80 mil detentos por esse motivo o tribunal local determinou que o estado da Califórnia reduzisse os números da população carcerária para o percentual de 137,5% da capacidade prevista em dois anos com a liberação de 46 mil presos por crimes menos graves e que não afetem a segurança pública portanto o que eu depreendi da decisão do ministro Macaul é primeiro que ela se enquadra no pedido que foi feito na própria ADPF que era um pedido de declaração do estado de coisa inconstitucional para ser cumprida a constituição no que prevê que o preso tem direito a integridade física e moral tendo em conta a superpopulação carcerária e todas essas questões foram discutidas inclusive as más condições dos presídios as más condições sanitárias nos presídios e tudo o mais o pedido genérico estava feito tanto é que houve medidas que foram deferidas em maior ou menor extensão em convergência ou divergência com o relator eu volto a minha argumentação anterior não poderia o relator dar uma medida diversa em sede de cautelar como admite a própria teoria das cautelares em processo normal na própria teoria do processo civil imagino que sim de modo que a mim me parece que eu superaria essa questão até na verdade me permitiria discutir aqui o papel do Amicus Curi no processo constitucional especialmente nos processos objetivos nos processos objetivos é notório que os Amicus que os Amicus Curi ampliam de certa forma o objeto do debate e isto acaba por ocorrer nós é claro que fizemos um tipo de amarração mas é notório por exemplo nós hoje admitimos o Amicus Curi no processo subjetivo eu mesmo recentemente nós discutimos isso a STA 175 nós discutimos ali processos de feição subjetiva não obstante nós ampliamos e fui eu inclusive que fiz a audiência pública para discutir toda a temática que estava ali envolvida tanto quanto os olhos podiam alcançar naquele momento e continuamos hoje a debater esse assunto inclusive recentemente a ministra Rosa fez honrosas referências a esse debate que lá travamos mas veja a partir daí nós assumimos que o caso é um pretexto que nós estamos discutindo a questão numa feição mais abrangente e a repercussão geral hoje legitima isto então é preciso ver com esses olhos e de fato me parece que devemos até mesmo daqui a pouco rever essa questão sobre o que significa a participação do Amicus Curi que ele traz novos fundamentos nenhuma dúvida que ele possa explicitar pedidos eventualmente implícitos também eu acho que ninguém discute de modo que eu nem iria entrar nessa questão e já estou até confortável por exemplo que todos os que estão votando nesse sentido estão reconhecendo a legitimidade e a pertinência das medidas tomadas pelo CNJ que hoje tem uma competência como já foi reconhecido aqui pelo ministro Barroso bastante inequívoca nesta matéria porque lá tem o departamento de monitoramento do sistema prisional que está previsto em lei lei que foi inclusive gestada ainda na minha gestão no CNJ e na presidência do tribunal de modo que isso faz parte da competência do CNJ nós já tivemos até aqui um debate e na época do debate sobre o estado de coisa inconstitucional se colocou e essa é uma questão que sempre é relevante nessas decisões com sentenças vamos chamar assim atípicas quem vai executá-las num caso em que eu fui relator no REX em que discutimos a falta de vagas no regime semiaberto nós discutimos a competência do CNJ para eventualmente executar as nossas ordens no sentido de fazer toda uma classificação do número de presos porque até então não tínhamos uma estatística um número de presos para saber quem era candidato a evoluir para o novo regime e isto foi determinado pelo tribunal para que o CNJ assim cumprisse então a mim me parece que essas questões precisam ser colocadas porque esses temas voltarão a ser discutidos e eu gostaria de cumprimentar também a honestidade do relator a honestidade intelectual que tendo tomado uma decisão atípica entendeu que como a matéria envolvia um processo de caráter objetivo a trouxe para o debate no plenário estou subscrevendo se você me permite e eu formalizei ontem na residência que eu considero um prolongamento do supremo às 22 horas e 30 mas me apressei para trazê-lo ao colegiado e eu trazia inclusive voto presidente no sentido de que de determinar que todos os órgãos do poder judiciário brasileiro adotassem as medidas e critérios indicados na recomendação 62 de 17 de março de 2020 do conselho nacional de justiça portanto peço venha as divergências manifestadas para encaminhar voto no sentido do relator agradeço ministro Gilmar Mendes eu fico aqui quase numa disjuntiva porque a maior parte das recomendações do conselho nacional de justiça caberiam no conjunto da decisão do ministro Marco Aurélio a minha preocupação é o sinal do meu voto como já disseram anteriormente nesse sentido a minha a minha vocação era de votar acompanhando o relator no sentido de placitar aquilo que o conselho nacional de justiça já recomendou ou seja seria o voto no sentido de a tutela ser dada no sentido dessa placitação mas se eu fizer assim e ficar vencido passará a imagem de que aquela recomendação teria sido objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal como todos os votos que na parte divergente manifestaram-se no sentido de não estar entrando e adentrando nos termos das resoluções mas saudaram a resolução tal qual saudaram os atos do ministro da saúde em conjunto com o ministro de estado da justiça e da segurança pública eu então vou nessa linha pedindo a compreensão dos dois colegas a quem eu tenderia a acompanhar ministro o ministro Gilmar Mendes mas para não ficar uma interpretação equivocada eu então adiro a posição da maioria e assim conclamo já que o verbo está colocado conclamo eminente ministro Alexandre de Moraes que pelo pelo resultado ficará redator para o acordo para destacar exatamente esse aspecto de que a resolução ela não foi tratada e portanto a resolução do CNJ não foi objeto algo assim no sentido dos óbito dos óbito adicta que foram aqui proferidos então eu proclamo o resultado que por unanimidade não conhecer por unanimidade referendaram a medida cautelar na parte que não conhecia da legitimidade e por maioria negaram referendo a resolução a a medida cautelar e eu poderia proclamar a pergunta a maioria formada com com observações algo assim não pergunto e não referendada a medida cautelar por maioria vencidos o ministro relator nessa parte e o ministro Gilmar Mendes diante do horário ministro Marco Aurélio o outro feito que vossa excelência trouxe a referendo pelo calendário a próxima sessão que teremos os colegas pois é só teremos sessão daqui a 15 dias no dia 1º de abril de 2020 1º de abril daqui a 15 dias será a verdadeira sessão será a sessão às 14 horas presencial agora presidente como os colegas mas tem duas inscrições para sustentação ou seja nós levaríamos eu tenho compromisso inclusive institucional externo que estão me aguardando no palácio do planalto eu teria que se a decisão for continuar eu teria que passar a presidência ao ministro sem prejuízo da atuação do relator sem prejuízo da atuação do relator e a princípio sem prejuízo da atuação do relator eu colocaria com a atuação do relator ou sem a atuação do relator eu colocaria dia 1º de abril um possível ato eu traria o referendo de qualquer forma no dia 1º referendo do colegiado já fica então a secretaria registrada para ser o primeiro item de pauta mas não preciso dizer entendido peço então aos senhores advogados a compreensão dada o horário e os debates que tivemos hoje anunciam a todos que a próxima sessão plenária deste Supremo Tribunal Federal tendo em vista o que fora decidido o que foi decidido na sessão administrativa da parte inicial da tarde será realizada no dia 1º de abril às 14 horas e durante a próxima semana vamos realocar as agendas apenas para confirmar presidente as turmas também não se reunirão na próxima semana exatamente foi isso que foi decidido na parte inicial da tarde na sessão administrativa e também coordenado entre a presidência da corte com as respectivas presidentes das turmas ministra Rosa Weber presidente da primeira turma ministra Carmen Luz presidente da segunda turma agradecendo a presença de todos declaro encerrada a presente sessão e aí não 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 não